eu fiz esse jogo aqui contra um francês e onde joguei de pretas e ele apesar de ter um hate maior do que o meu consegui vencer eu achei bem interessante a partida e quero registrar aqui não teve vitória perdida nem gafe tiveram três erros contra um meu três imprecisões para cada lance de livro também igual foi um jogo razoavelmente equilibrado eu achei bem legal eu sempre tenho uma dificuldade aqui de onde é que estão meus jogos agora aqui ganhei beleza só não está o relatório talvez né não está cadê a análise aqui ok começou dessa forma que eu tenho procurado jogar essa variante aqui onde eu faço um movimento espelhado e aí eu espero justamente isso aqui que ele toma de cavalo eu também tomo e aí vem essa parte aqui que é força né captura do cavalo aqui com a rainha eu também jogo fazendo espelhado até aqui ele pegou o cavalo eu simplesmente não posso capturar também o cavalo continuando esse tipo de jogada espelhada porque senão eu perco a rainha então avanço com o peão aqui e agora sim eu ataco o cavalo para recuperar o cavalo e se caso ele tirar a dama eu já já consigo recuperar bem o cavalo e coloco em cheque faço um chequezinho ali vamos embora aqui ele ganha um peão ou não na verdade que ele apenas recapturou aqui então tá equilibrado aqui só que agora ele tem um peão avançado que vira um alvo na verdade é um peão de vantagem né eu perdi esse peão do rei e ele ainda mantém mas daqui a pouco ele vai cair né é a vantagem que eu tenho aqui um bispo já em jogo e deixei aqui livre para fazer o rock e justamente é o que eu faço agora vou colocando as peças em jogo né e eu não sei né o que que houve aqui porque eu bobiei aqui ó avancei duas né e aí ele toma com com o bispo branco fica com dois peões de vantagem tudo bem ok vou continuar aqui considerou que essa jogada minha imprecisão eu tinha que ter tomado ali ó realmente o cara me ofereceu o peão inteirinho aqui eu bobiei desperdicei aqui tudo bem agora que eu abri né a coluna da da torre ok meio que uma série de jogadas aí que não não são as melhores né tudo bem agora que ele toca minha torre com o cavalo aí ok aí ele realmente bobeou aqui a gente pode ver que ele tem sete peões contra cinco meu mantendo dois peões de vantagem mas eu consegui pegar aqui um cavalo de vantagem então recuperei os dois pontos dos peões e ainda fico um ponto a mais de vantagem mas em compensação eu tenho uma pedra né e aqui qual é o ponto aí é além de eu ter o cavalo de vantagem né tô tocando o peão ali de H3 se ele avançar com o peão pra defender eu movimento o cavalo né pra D3 D3 onde vou colocar em cheque e aí o cheque eu ganho o peãozinho né de B2 deixa eu ver aqui também é possível se eu jogasse em G2 dava cheque depois colocava o cavalo em A4 o cavalo meio paralisado ali né enfim foi realmente meio estranho mas até pra fazer muita coisa aqui né tô com uma peça de vantagem e aí os peões aí vão começar a cair daqui a pouco então bem legal a partida e fica aí o registro né o joguinho que eu fiz aí